E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o décimo episódio daquele nosso semi-detonado mais que maluco de Hellpoint. Estou jogando aqui no PC personagem da vez, ele mesmo, buiaia de vocês, olha lá. Estamos no nível 55 já, a última coisa que eu upei foi o conhecimento até 8 para poder usar o nosso canhão ali na mão esquerda. Olha como é que fica bonito, parecendo o Sylvester está longe. É verdade, no filme Rambo. Pessoal, onde que nós estamos? Estamos no domínio dos elevados, na grande galeria. No último episódio acabamos de pegar os quatro selos, colocamos nos mecanismos, nas bolinhas e ativamos esse elevador central. Aqui vai ter quatro destinos, né? Eu estou em um dos andares aí, um dos quatro andares que ele para e acho que eu vim para o lado errado, hein? Putz. O costume de descer essa escada aí. Não era para eu vir para cá, não. Calma aí. Vou voltar para a fenda porque, na verdade, eu tenho que já pegar o atalho pelas escadinhas que tem do lado da nossa fenda principal da galeria. É verdade, já comecei errado o negócio aqui. Mas é o seguinte, ó. Hoje vamos derrotar um chefe que é um deus cósmico. É verdade, vamos derrotar um deus cósmico hoje. O bicho é brabo, o bicho é nervoso, difícil para caramba. Mas ele é difícil se você não tiver as manhas para matar. Se você usar a arma certa, que é a fraqueza dele, o fogo, aí ele fica esmilinguido rapidinho. Aí ele não resiste e vai passar boia. É verdade. Vou subindo pelo atalho, venho pela direita. Depois sigo pela esquerda. Opa, esquerda não. Cadê? É direita. É direita e direita. Vou encontrar um cachorrão. Fala aí, cachorrão. Suavidade total. Tomando golpe no popote, ele sente mais. Ali em cima, eu acho que não tem nada de importante. Deixa eu dar uma olhada daqui. Não, acho que não tem nada mesmo. Eu já sigo direto a minha jogatina. Nada de interessante para cá. Venho para a esquerda, pego a escadaria. E vou chegar num ambiente totalmente excelente. Tem um sol. Azul. É um sol radioativo. Muito doido. É o mesmo poder que os inimigos dessa área usam. Na bolinha que eles usam para nos atacar. É radiação. Material, coração batendo. Temos uma mesa de evocação do ocultismo. Vou processar todos os meus recursos. Pronto. Ganhei bastante coisa. Dá para imprimir alguns modelos. Como por exemplo... Tem essa espada aqui. Essa espada é do quê? É de destreza e premonição. Não é legal para mim. Precisa de um punhal. Nem um punhal eu tenho. Uma arma base. Férula corrompida. Acho que de pura força só essa coluna mesmo. Precisa de um revenimento branco. Revenimento branco. Não tenho isso. Bom, tá bom. Por enquanto tá bom. Todo paranauê que eu tenho. Para cá. Só para dar uma situada. Em quem está assistindo. É para onde eu tenho que ir. Também. Para descer nessa parte. Ou eu posso ir lá da fenda. E dar uma voltadinha pela porta. Onde eu peguei um dos cubos. Ou. Eu posso vir por aqui. Até chegar ali. Em cima da cabeça. Do buiaia. Eu posso pular ali. E explorar a parte de baixo. Aí vai de cada um. Eu gosto de vir por aqui. Porque tem uns desafiozinhos. Que são bons. Olá queridão. Ele tá me atraindo para o erro. Percebam. Ele é esperto. Ele é cabreiro. Ataco para recuperar a mana. E arregaço no canhãozinho. Show de bola. Muito good mesmo. Ali vai ter um item secreto. Olá queridão. Esse pessoal aqui deve ser parente do solar né. Eles estão dando glória ao sol. Entendeu? Boa piada. Só que esse sol é diferenciado. Solzinho. Vindo de outra galáxia. Uma dica boa. Caso você esteja com bastante HP igual eu. Já pode trocar esse módulo corporal. Tem alguns módulos aí. Mas o que mais me interessa no momento é esse aqui. Aprimorador de sanguessuga. Ele aumenta a quantidade de energia adquirida ao causar dano corpo a corpo. Vou ganhar mais mana. Quando eu atacar com a espada. Isso é ótimo para a minha build atual. Olha o tanto que está subindo. Olha o 2 espadadas. Eu já posso dar mais 4 tiros. É absurdo não? Segredos de uma vida. Beleza. Palmatória do discípulo. Bela arma. Bela arma. Desço por aqui. Vou colocar minha lanterninha. Para explorar de uma maneira maravilhosa. Eu não tenho necessidade de matar nenhum dessas pessoas. Eu acho que é meio perda de tempo matar esse pessoal. Porque não tem muito item nessa área não. Só esse item aqui. Praticamente. Que eu saiba. Vamos ver para onde tem que vir. Olha. Ele me seguiu. Já que ele me seguiu. Então ele vai se lascar. Ei você aí. Olha lá. Homem Somers. Não vai me pegar. Não vai me pegar. Não adianta. Só mais uma nele. Suavidade. Aqui temos o ritual de purificação. É mais uma forma de cura. Só que isso vai me curar. Da insanidade. Lembram que eu já peguei o status negativo. Principalmente no último mapa. Antes desse. Que fica um cérebrinho vermelho ali em cima da tela. A câmera distancia. Do personagem. Então aquilo lá. Então aquilo lá é insanidade. É para curar daquilo lá. O outro lado daquela parte. Bem bolado. Bem bolado. Espera aí que eu tenho que ir para cima. Eu estou me confundindo todo. Chegamos do outro lado que era inacessível. Lá do outro lado é por onde eu cheguei. Lembram? É meio confuso às vezes. São muitos mapas. Para a gente guardar na memória. Muitas vezes a gente pode. Esquecer por onde passou. E tal. Good fight. Tem um cubinho ali para eu pegar. Axions. Muitos Axions para nós. De longe eu já chamo a atenção. Violência total. Lingote de incelio. E. Do lado tem uma passagem secreta. Essa passagem secreta é essencial. Para facilitar. A nossa luta. Contra. O deus cósmico. Que iremos enfrentar hoje. Vocês vão ver o porquê. Vou descendo, descendo. Pelas platforms. Estou de buenas. E aí. Onde que eu cheguei? Num puzzle. É verdade. A primeira vez que eu fui passar aqui. Eu fui seco lá. Para pegar o zentinho. Só que esse chão. Ele cai. É verdade. Esse chão aqui não é confiável. Se você pisar no lugar errado. Você acaba caindo. Eu posso revelar. Um caminho. Com. Esse omnicubo. Como é que chama esse omnicubo? De quantum de luz. Se eu usar ele. Ele mostra aqui plataforma. Que não vai cair. Então eu tenho que pular. De plataforma em plataforma. Dá para você resolver. Esse puzzle desse jeito. Só que eu não recomendo. Porque é muito difícil mesmo. Você não pisar em nenhum lugar. Errado aí. Só no pulo. Qual que é a recomendação? Eu tirar. Tudo que eu tenho. Ficar o mais leve possível. Vou tirar até a cura. Primeiro eu vou me curar. Vamos curar para. Ir de HP cheio. Tirei tudo. Fiquei levinho. 0% do peso corporal. E aí eu vou ter que ir correndo. Eu só tenho que tomar cuidado com umas colunas. Que vão subir na minha frente. Mas eu acho que dá para ir assim. Aí. Boa. Deu para passar tranquilamente. Deu para ter uma noção mais ou menos. Da dificuldade que enfrentaríamos. Ali tem um lugar que eu posso subir. Aqui outro. O negócio é muito tenso. Isso é louco. Morri muitas vezes tentando e não consegui. Axiom 22.222. Edro da chama e condutor de catalisador mais um. Muy bueno. Vou voltar com o que a gente estava. Módulo corporal. Oclinhos. Armadura semi pesada. Vamos meio lento mesmo. Que é o que há. Mais alguma passagem secreta? Acho que não. Colocar as armas. Essa armeleta. E o cubo. Não precisa. De nenhum atributo necessário para usar. É o edro da chama que eu peguei ali. Certo? Eu vou conseguir tacar fogo nas coisas. Sai três bolinhas de fogo. E aí vocês vão ver como isso vai ser útil. No chefe dessa área. Porque ele tem fraqueza ao fogo. É um achado, né? Para quem estava com dificuldade nesse chefe. Vai ficar muito feliz. Sai do outro lado. Na porteleta. Para cá eu vou acessar. A parte subterrânea. É, eu posso ir depois nessa parte subterrânea. Se eu vier para esse lado. Eu volto lá para o início. Lá na fenda. Olha que legal, hein? É tudo bem interligado. Tudo bem bolado mesmo. De verdade. Mapa incrível. O cara pegou fogo. O fogo é muito interessante. Porque ele fica tirando dano do inimigo. Por um tempinho. Não é só na hora que pega. O cara fica ali sofrendo. It's very good. Dá uma descansada de novo. Consumir axions. Tem um de 22 mil. Eu vou me transportar primeiro para o observatório. E ver o que eu posso upar. Nesse char. Ela tem até uma arma de premonição agora. Que não precisa de premonição para usar. Muito bom. Esse cubinho é demais. E olha o estilo que ele fica. Segurando o cubinho. É muito bom mesmo. Será que eu troco de arma? Deixa eu ver. Eu vou continuar upando esse negócio aqui. Dá para deixar no mais 6 já a espada. 38 vai para 42 o dano. Demorou. Essa espada mesmo. E o cubinho. Seria bom upar o canhão ou o cubinho. Eu não sei o que eu vou upar não. O cubo dá para upar. Condutor de catalisador. Dá para deixar por enquanto. No mais 3. De 10 vai para 13. O dano. Ah, eu vou colocar nele. Suavidade. Já posso voltar para o caminho principal. Uai. Arisen Dominion. Arisen. Isso me lembra Dragão's Dogma. Vocês lembram do Dragão's Dogma? Dark Arisen. Eu preciso. Saúde. Saúde a todos nós. Preciso fazer outro detonado dele. De pura força. Seria bem interessante. Vamos para o quarto andar. Que é. Câmara de audiência do ministério. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pôr uma armadura mais leve. Vai para esse chefe. Eu consegui ter uma mobilidade. Um pouco melhor. Dessa escada ainda está fechada. Lembrem-se disso. Tem uma paradinha na parede. Eu não sei para que usa nessa área em específico. Dá para conectar com o monólito sinistro. Esse aí eu não sei para que serve não. Para dizer a verdade. Mas. Vamos vindo para frente. Cheguei no conselho. Não, não. Está de boa. Não consigo comparar isso a nada do que conheço. Tem sido muito agradável. Caminhar pelo inferno é uma jornada exigente. Não consigo comparar isso a nada do que conheço. Eles já estão querendo ver eu terminar o jogo. E não, desmolio. Ministério da União. Podem fazer algo para me ajudar. Gostaria de comungar com o Nemundes. O Nemundes. O inalterável. Por quê? Quero matar um deus cósmico. Se eu colocar isso, eles não vão liberar a boss fight. Estou investigando os acontecimentos em Idri de novo. Isso, eles vão liberar. Ou. Eu escalei longa distância para ter uma audiência com o inalterável. Colocar a segunda opção. É mesmo. Demorou, é nóis. Ele falou que vai ser muito difícil sair com vida. É verdade. Porque. Se a gente chega nele desavisado. Toma um couro. Um couro brabo mesmo. Mas creio que não teremos dificuldades. Porque eu estou com esse cubinho na mão. E esse cubinho. Ele nos garante uma forte emoção. Qual que vai ser o esquema dessa peleja? Eu vou para cima dele. Dou uma espadada. Saio. Ele vai me atacar. Ele não vai sair da posição. Que ele está. O corpo físico dele. Só que um espírito roxo. Vai vir me atacar. E vai dar um ataque de cada vez. Se eu fugir. Eu fujo desse ataque. Seja ele qual for. E. Contra golpeio. Seja com o cubo. Ou dando uma ou duas espadadas. Dependendo. Se eu conseguir chegar rápido nele. E aí. Ele vai ter um golpe. Que ele dá uma. Um soco no chão. Que sai uma onda de poder. Em volta dele. Até chegar em você. Dá para você desviar. Tanto com a esquiva. Ou pulando. Simplesmente. Eu prefiro pular. E. Bom. No final do HP dele. Do meio para frente. Da metade para baixo. Ele fica mais apelão. Só que eu acho que não vai dar para ver muito isso. Porque estamos com esse cubinho. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos lá que. Vai dar para entender. Qual que é a nossa. Idéia. Ah. Estou atacando golpe de cubo nele. Já caiu. Ah. Vou lá. Dou umas atacadas nervosas. Ele faz o buraco negro. É a melhor hora para. Contra golpear. Está aí meu povo. Menos um chefão. De Hellpoint. Nem deu tempo de ver o nome dele. Eu esqueci. Sei que ele é um deus cósmico. É. Esse cubo faz toda a diferença. Porque essa é a fraqueza desse chefe. Então o negócio é muito absurdo meu pessoal. Não é brincadeira não. Infundir usuário. Eu estou com 38 mil. Almas. Ou axions. O que que compensa eu colocar? É. Boa pergunta. Eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio. Para ficar mais dividido. Melhor dividido. Esse episódio vai ficar um pouquinho mais curto que os outros. Vai ser um tutorial de como derrotar esse chefe aqui. De boa. Tá certo meu pessoal. E no começo do próximo episódio. Eu já venho. Upando o char. Do jeito que for para upar. Da melhor forma. E tem mais uma parte subterrânea lá. Uma escada gigante. Que a gente viu depois de abrir a porta. Eu vou para lá. Antes de ir para a próxima área. Beleza. Então é isso. Eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou. Deixa o joinha. Favorito. Comentário bonito. Se inscreve no canal. Se não está inscrito. Nosso boiaia vai ficando por aqui. Vamos embora. Até a próxima. Falou. E. Tchau.